Ah, eu não sei se o Mário e a Michelle já estão aí para nós apresentarmos o Isaac, ok? Ok, o Mário e o Michelle, também o PG deles, se estiverem aí, eu vou convidar o Clévis, é o Clévis que vai fazer a apresentação do Isaac, porque eu sou o padrinho. Olha, fui convidado para ser padrinho, evoluir. Vou chamar também a Dora e o José, estão aí? Tia Lídia, cadê a tia Lídia? Está aqui. Gente, é uma alegria muito grande. Essa semana, anteontem, também nasceu o filho da Alana e do Eli. E tem mais um tanto, né, pastor, para chegar. Olha, eu acho que só o PG do Mário, se não me engano, tem quantos aí, Aurinha? Uns cinco grávidas no PG, só no PG do Mário. Então aí vocês tiram essa história de crescer e multiplicar, o pessoal levou muito a sério. Muito mesmo. Cadê o Isaac? Que coisa linda. Está longe meu iPad aqui, só um minutinho. Eu queria que a igreja estendesse as mãos, levantasse, né, por favor. Se levantasse, estendesse a mão para o Isaac. Gente, é um bebê lindo, grande, muito bonito, viu? Puxou para a mãe. Eu queria que vocês repetissem comigo essa oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. E te conceda graça. O Senhor volte para ti, o seu rosto. Volte para ti, o seu rosto. E te dê paz. E te dê paz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos grandemente, seu Deus, por a vida dessa criança, seu Deus. Para que o Senhor possa abençoar os seus pais. Para que ele possa crescer, seu Deus, nos teus caminhos. E quando, Senhor Deus, ele tiver idade, seu Deus, ele possa tomar uma decisão diante de ti, seu Deus. Te agradecemos porque ele já nasce num lar cristão, seu Deus. E é uma grande alegria, seu Deus, quando o Senhor nos dá criança, seu Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Muito obrigado, seu Deus, por tudo. Abençoe a vida do Mário e da Michele, seu Deus. Dos seus filhos. Que o Senhor possa abençoar essa casa ricamente, seu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda, gente. Entregar a Bíblia aqui, o padrinho, né? E escolheram padrinhos muito bons, viu, gente? Nossa, chique mesmo. Amém. Amém. Amém.